A iniciativa chamada Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal é uma parceria do MPF e outros órgãos de justiça. Durante o encontro, o povo cai a pó citou a precariedade e a discriminação na busca por serviços de saúde, reclamou da insuficiência de escolas de ensino médio próximo ou dentro das aldeias e a impossibilidade de receber o Bolsa Família pela ausência do INSS na região. O MPF reforçou às lideranças o comprometimento do órgão em estar cada dia mais próximo dos indígenas para que os caiapó e outros povos da região tenham acesso à instituição e, assim, as demandas da população possam ser ouvidas. O MPF também se reuniu com a Associação das Mulheres Produtoras de Poupas de Fruta, que pediu apoio para solucionar questões como a regularização fundiária e o uso indevido de agrotóxicos na região, o que contamina a produção agrícola e prejudica o trabalho e a conquista da renda própria dos moradores. A ideia do projeto é assegurar o acesso da população a serviços voltados à garantia dos direitos fundamentais, especialmente o acesso à justiça nas áreas ambiental, previdenciária e trabalhista. Por meio da ampliação da atuação do Poder Judiciário na região da Amazônia Legal, caracterizada pela dificuldade de deslocamento entre municípios.